O que você está fazendo? Acho que tem desenho Qual nome do desenho? A carroça do Papai Noel Carroça do Papai Noel? Sim Você gosta desse desenho? É o príncipe, a princesa e o coelho e o prássaro E o pássaro? E o pintinho E o papai Noel está na casa dele É mesmo? É E o papai Noel está na casa do 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 Papai Noel está O que é isso?